Aviões não tripulados estão sendo utilizados pela primeira vez no combate ao tráfico de drogas na região de Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai. Voa e tem os comandos de um avião. A diferença é que não tem piloto a bordo. O VANT, veículo aéreo não tripulado, é uma aeronave controlada em terra. A Força Aérea Brasileira e a Polícia Federal estão usando quatro aviões como esse para monitorar as quadrilhas na fronteira com o Paraguai. Um apoio às equipes que agem no solo. Justamente pelo piloto não estar a bordo, consegue ter mais combustível, um peso menor e assim ter uma autonomia muito maior. As duas aeronaves utilizadas pela Força Aérea Brasileira na Operação Ágata, tem capacidade para voar num raio de até 250 quilômetros. Aqui da base de São Miguel do Iguaçu, suficiente para monitorar toda a extensão de fronteira do estado do Paraná, considerada uma das principais portas de entrada de armas e drogas no país. Durante o voo, a seis quilômetros de altura, os aviões ficam imperceptíveis aos olhos dos criminosos. As câmeras registram imagens com nitidez mesmo à noite. E as informações são direcionadas à sala de controle. As aeronaves não tripuladas da FAB também vão monitorar a abertura em Brasília e a decisão no Rio de Janeiro da Copa das Confederações no mês que vem.